A preocupação com a nova variante fez a cidade de Iguapó restringir ainda mais as atividades no município. Não haverá festividades de final de ano no município de Iguapó. As festas particulares também serão fiscalizadas pela nossa vigilância sanitária do município. A preocupação é compartilhada por diversos segmentos da saúde. O Conselho Regional de Medicina divulgou uma nota com orientações para o período de festas de fim de ano, como a continuidade da adoção dos protocolos de biossegurança, e pede que as festividades aconteçam com responsabilidade. Um decreto da Secretaria Estadual de Saúde no começo deste mês também alerta para os riscos das aglomerações nos eventos de fim de ano e recomenda cautela diante da circulação de uma cepa mais contagiosa do que a delta. Segundo o documento, os eventos devem ser realizados somente onde seja possível o controle de público, de preferência em lugares amplos, com ventilação natural, e a entrada permitida apenas para pessoas com o esquema vacinal completo. É imprescindível o uso de máscara, a higienização das mãos, da preferência para locais bem arejados, com bastante ventilação, evitar aglomerações, principalmente no caso da influenza, a gente chama atenção para os extremos das faixas etárias, principalmente crianças e idosos, porque para a influenza, diferente da Covid, que a gente tem pouquíssimos casos graves em crianças, já para a influenza não, é comum ter casos graves entre crianças. Então, eu chamo atenção para pais responsáveis justamente por isso. Então, para crianças que, mesmo estando vacinadas, a gente sempre pede essa precaução, evitar locais aglomerados, orientar o uso de máscara e a higienização das mãos. Goiás registrou mais de 940 mil casos de Covid-19 desde o início da pandemia. Quase 25 mil pessoas morreram vítimas da doença. Atualmente, há mais de 500 mil casos suspeitos em investigação. O Estado também já confirmou quatro casos da variante Ômicron. O Estado também já confirmou quatro casos de Covid-19 do 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 Covid-19. O Estado também já confirmou quatro casos de Covid-19 do 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 Covid-19 do